Música 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 Estamos aqui mais um dia da nação A série rumo aos 700 dias Música 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 sumiu agora apareceu de novo e fiquei enganchado ali quando estava revisando o corpo do carinha que estava aqui e sumiu, bom, procurando gerador portátil, o que eu vou achar gerador portátil aqui, deixa eu ver aqui, acho que tem aqui, tem aqui, tem aqui, vou pegar um gerador ali não, ele pega um gerador e aí a missão do líder sumiu de novo, quero ultimato olhar o relógio aqui deu o relógio bati, novidade descarrega essas coisas aqui, agora o Stormwing apareceu, olha aqui a gente já pega o gerador portátil para esses caras e aí Guau, tem que ter de ti mancanimigarei Eu acho que isso pode requer a atenção do nosso querido líder 177 Pegar só um incendiário aqui E o gerador Puts, o gerador aqui, ele era só para procurar Ai 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 Ficar bem ali Fazer a volta na volta, eu passo lá Perdi aqui a passagem E a próxima direita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quantos metros ali né Ai, aqui não tem passagem Vamos lá Bora uma moita aqui para andar rápido Ah não cara, é só pegar isso aqui ó Pra nem passar perto ali Um dia ou outro Aqui Não, a loja de armamento é ali Não, a loja de armamento é ali Estão lá Um dia Um dia Um dia Um dia vamos lá vamos lá aqui nos bombeiros tem uns negócios bacanas para lutear aqui estou fazendo aquele quartinho de sempre né vamos lá vamos lá o alígão tchau tchau que não vem aqui aqui costumo ter combustível kit de reparo um kit de reparo ai guarda a linha para isso aqui e aqui eu guardo aqui guardo mais nada acabou ali vai lá abre um espaço aqui e aqui aqui deve ser combustível não não podia juntar dois aqui né não tem espaço para isso sim, eu não posso fazer eu já meti aqui assim tem saco de combustível também uhuu pronto fechou o boteco aqui vai lá entrega isso aqui entrega isso aqui vai lá vai lá boteco e aí vai para base e dá tchau para os oxis e aí e aí vai pra base 1.600 metros Bora lá entregar isso aqui logo E ganhar uma influência 7.500 Depois vou tirar os postos Tirar tudo pra repor Não só a influência mas o material também Gastou pra upar Um cachorro ali Depois de muito tempo apareceu Câmes familiares Cureta do Mike Rosto Vamos lá Os caras não começaram a reclamar ainda Que eu estou demorando Acho engraçado isso Os caras pedem ajuda Você vai ajudar Ele ainda reclama que você está demorando Uma insatisfação normal do ser humano Natural Cadê? Aqui ó Vale com Mercy Mercy Aí Mercy Tá o gerador Vou ficar Ao menos 4 remédios 4 Te dei Eu não tenho nada aqui pra negociar não E aí tiozinho Opa Esse que eu quero Aquilo ali também vou querer Então vou despachar esse aqui Vendo esse Pego esse Peraí que eu tenho coisa aqui no chão Aí eu pego a munição Vendo as 10 balas pra você Pega alguém em dobro Pega as minhas coisas Se bem que aqui eu devo ter as coisas pra vender pra eles Não tem espaço pra colocar esse trem agora Puxei Vou nem tentar Querem Fechar logo isso aqui Eu não tenho nada Vendo a puxa Música Me lhe apucimata A minha garganta Já a minha garganta Música Eu não tenho nada dá um gruto sufocado ali do gritador o pessoal pergunta como é que você conseguia acertar de recurso, luteando meu amigo, luteando aí no mapa todo começava a jogar, luteava o mapa todinho, pegava tudo, botava lá, as missões tudo eu fazia era nessa aqui, do cash até hoje né, fácil, mas vem tudo pra cá então a gente vai juntando, dá pro cara fazer roubando? dá, só duplicar tudo aí ó, inclusive tem vídeo no canal aí ensinando a fazer quem tem mais dificuldade pra tá arrumando recurso se quiser tá por aí, só dá uma olhada lá, tem mistério não, aqui foi tudo na buta, vocês viram aí ó, tá, vai, 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 vai o pano, vai o pano, vai o pano aqui ó sempre tento comprar esses recursos, tudo pessoal, que aparece as vezes eu pego as coisas aqui pra fazer peça e acabo esquecendo e fica aí ele tá com sono ali, então a gente faz o seguinte, recupera ele vamos bater aqui no estaleiro logo vamos pegar aqui a Lilia logo assim, vamos focar vamos, olha lá, 317, 511, 422, 800, alguma coisa, a gente vai tirando, um por um agora material, essas coisas, vai tudo voltando com fluência, tem tudo olha lá, a gente vai tirando tudo, agora aqui e o nerfado aqui do rave olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha aqui do outro lado, olha aqui, essa aqui vamos, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá lá, lazımriado aí, guerreira vai ver uns bichos aqui tem um amigo, a barata tonta vai se virando ai roda marreta roda marreta roda marreta levanta não levanta pra cair de novo roda marreta nós temos um frio despertado despertado a aventura depois que cê vai sair do mapa aparece as coisas no outro dia vai lá, se não se clicam mesmo cem ali pichado sai, sai Onde está o juggernaut? Lá na frente. Alguém maté lá. O juggernaut está do outro lado. 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 Alguém encerrado? Não, só o Faís que é cansado ali mesmo. O peixe ele vai tirar, eles estão em ponto 50, vai pra lá, a arra da marreta, vai finalizando depois. Ah! A Screamer! This stuff looks useful, so I brought it home. Ah, é isso mesmo. Eu estou impressionada. Nós levamos nosso pequeno casa e tornamos a fortaleza contra o apocalipse. Tenho a sensação que este lugar vai ser forte e seguro por muito tempo. Pronto. E mudamos de mapa. Ainda fizemos um velhado. Aqui, acelera para não ver filminho. Aí, recebido anteriormente. Beleza. Continuar com a unidade. Mudar. Continuar na letal. Aleatório. Trumbo. Aleatório. Aqui, se você colocar na aleatório, você vai parar na basezinha fuleira de qualquer um dos mapas. Aquelas basezinhas com três pessoas só. Aquelas iniciais de cada mapa. Deixa eu ver aqui. Passamos. Por Drucker. Então, o próximo é Trumbo. Aí, eu achei toda a casquete. Trumbo e vou lá para essa aqui. Eu posso escolher melhor. Escolherei então. Não é? Estamos em Trumbo. Até trocar essa arma dela. Tire essa 22zinha fuleira. Pegar o que agora? Pegar o 9mm fuleira. Pegar o que agora? 45. 45 é boa também. Mas o 9mm eu posso pegar aquela. Aquela outra lá. Aquela neve. Sei lá. Que é uma pistola também. Cadê ela? Que é uma pistola. Deixa eu ver aqui. Aquelas quadradinhas. Um. 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 Eita, aqui, ok, é, tem que fazer oficina aqui, fazer aqui o que o povo pede, aqui, e aqui a gente faz o quartel, e aqui falta gente. Bom, hoje a gente vai ficando por aqui, quem gostou, curta, comenta, compartilha, manda pros amigos, quem não gostou, faz o mesmo, tá, pra não dar uma moral pra gente, se inscrevam no nosso canal, deixem esses comentários, a gente responde todos, sem exceção, nem que a gente deixou comentários sem resposta, tá, tiver dúvida, pode perguntar, pergunta lá no nosso Discord também, tá o link aí, tá tudo bem, E aí, tá bom, um forte complexo a todos, e ele diz, tchau, criatura.